A CIDADE NO BRASIL Você fez tudo isso? Eu luto sozinho. Você sabe disso. É, ouvi falar, mas não acreditei. Acredite. É a sua equipe? É. Gunnar, Toroad, Hale, Cesar e Maggie. Booker. É você que chamam de lobo solitário? Já fui chamado disso. Mas estou calmo agora. Já vi você mais calmo. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando de dor, a cobra morreu. Grande, Booker. É bom.